Agora nós seguimos falando aqui no AgroMais sobre o Global AgroBusiness Fórum, um dos temas que vai ser abordado durante o evento é o desperdício de alimentos. Vamos conversar agora com a líder de parcerias em FoodShine da Bayer para a América Latina, Alessandra Fajado. Alessandra, seja muito bem-vinda, é uma satisfação te receber aqui no AgroMais. Muito obrigada pelo convite, Tiago. Tá certo, nesse momento de insegurança alimentar, Alessandra, é mais do que necessário discutir sobre o desperdício de alimentos, né? Não, esse é um tema que a gente, ele é muito grande, a insegurança alimentar é enorme. Pesquisas recentes aqui no país mostram que mais de 30 milhões de brasileiros estão de alguma forma ligada a uma perda de alimentos, né, nessa linha de fome. Então é um trabalho que deve ser feito conjuntamente e para solucionar esse problema, né? Alessandra, e quais as ações já são sendo feitas aí para que possa evitar esse desperdício? Eu te pergunto isso porque, claro, toda ação, mesmo que ela seja pequena, que você faça, determinado município, cidade ou capital, tudo que você faz e você consegue tirar esse desperdício e alimentar outras pessoas, você já está reduzindo um pouco, tanto essa questão aí de crise alimentar global quanto essa questão do desperdício. Aqui no Distrito Federal, não sei se você conhece, nós temos aqui com o pessoal da SEASA o desperdício zero. Muitas daquelas frutas que são, muitas vezes, frutas e verduras que eram descartadas pelo produtor, porque para ele não tem mais mercado, mas tem condições de uso, são usadas para alimentar diversas instituições aqui de filantropia no Distrito Federal. Ou seja, é uma ação muito interessante. Existem outras aí nesse sentido também para estar evitando esse desperdício? Existem sim. Vale lembrar, Tiago, que a Embrapa diz que a perda começa na semente, quando você coloca lá no campo. Então, toda essa importância de você ter sementes com alta qualidade, com genética, de tratos culturais ao longo da cultura, porque parte dessa perda, cerca de 15% da perda, segundo o WRI, está da porteira para dentro também. Outras perdas estão no transporte, nos distribuidores, nos supermercados. A gente mesmo, como consumidor, escolhe frutas e vai deixando um refugio das que a gente não gosta. Perdas em restaurantes, onde você põe aí um monte de comida no prato e acaba não comendo. Só para te dar uma ideia, e eu acho que fica mais ilustrativo para todo mundo, hoje, 28% da terra destinada à agricultura, terra plantada, esse alimento não chega nas mesas dos consumidores. A gente não come a correspondência a 28% de terra. Imagina a fertilizante, imagina a água, tudo atrelado a essa agricultura que foi feita. Aqui a gente tem várias iniciativas e a Bayer entende esse problema muito fortemente. A gente tem parcerias com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado, com um projeto chamado Rama, onde faz monitoramento de boas práticas e rastreabilidade para tentar diminuir as perdas também ao longo da cultura. A gente tem parcerias com o ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, onde a gente também olha e tem implementado projetos nessa linha. E a gente acredita que também com o nosso portfólio de serviços e soluções, a gente tem trabalhado muito em agricultura de baixo carbono, fomentado muito essa perda de alimentos, ou como é que você faz uma agricultura inteligente para esses desafios, e principalmente os desafios climáticos que a agricultura vai ter, e uma agricultura resiliente. Eu acho que é isso o mais importante da mensagem. A gente tem que começar lá na semente e ir tentando sanar as perdas ao longo da cadeia inteira. E para a gente, parceria é muito importante. Eu acho que isso não é uma solução fácil e nem um trabalho de uma só empresa. Com toda certeza, né, Alessandra? Agora me chamou muita atenção aqui, acredito que quem está em casa também, quando você falou desse dado da Embrapa, de que 15% dos desperdícios começam aí da porteira para dentro. Ou seja, isso é um dado muito alarmante. E se nós temos uma agricultura aqui no Brasil tão pujante, tão forte, que tem alimentar do mundo, que tem potencial para dobrar e até triplicar essa produção, algo tem que ser feito também nesse quesito. Existem também ações para trabalhar com os produtores para evitar esse tipo de desperdício? Sim, existe. A gente tem uma parceria com a Global Gap, que é uma certificadora, onde a gente criou um treinamento que chama Bay Gap. Esse treinamento te leva por diversas etapas da necessidade da cultura, seja desde social até controle de pragas, doenças, transporte, armazenagem, tudo que você pode trabalhar com isso. Esse treinamento, ele é gratuito, a gente disponibiliza, ele fica ancorado na página do IICA, né, qualquer agricultor pode entrar e fazer o treinamento. Não é obrigatório ele chamar a auditoria, né, ele não precisa certificar. O treinamento está ali disponível para que ele possa participar e ver e melhorar em relação a essas condições. Se capacitar em relação a evitar perdas e desperdícios e ser mais eficiente dentro da sua produção. Lassana, para a gente finalizar então, qual a expectativa para o fórum e principalmente para debater a segurança alimentar e principalmente o seu tema também, né, que é essa questão do desperdício. Conte um pouquinho para a gente do que vai ser abordado e também da sua expectativa por fórum. Eu acho que é um momento único, né, uma oportunidade de ter uma liderança do agro lá, né, uma liderança que vai permear desde a insegurança, mas vai também tratar das pressões que o agricultor sofre como uma parte desse ecossistema de mudanças climáticas e essa resiliência desses sistemas produtivos, né. Uma coisa que vale lembrar, a agricultura pode ter grandes emissões de carbono, grandes problemas que a gente tenta cada vez mais sanar, mas ela é parte importante e muito capaz de ser parte da solução desses problemas, né. Acredito que no Global Agribusiness Forum a gente vai poder debater isso com uma certa profundidade e ter a conexão de possíveis parcerias para o futuro para que a gente consiga, entre todos, diminuir essas perdas ao longo da produção de alimentos no Brasil. Com certeza, né, é um evento muito importante para a gente debater um assunto que é tão evidente nesse momento. Eu vou pedir o pessoal da produção para colocar para a gente aqui o site do ICA, está aparecendo aí, é www.ica.org.br, esse é o site que você citou, para o pessoal que quiser, para os produtores quiserem saber um pouquinho mais aí de como evitar seus desperdícios, os treinamentos que você citou, o site está aí na tela para todo mundo ficar muito bem informado. Quero te agradecer mais uma vez, Alessandro, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para conversar um pouquinho mais sobre esse evento tão importante, sobre esse assunto tão importante que é o desperdício de alimentos e trazer para a gente muito mais do que isso, algumas soluções aí para a gente estar, com certeza, aliviando um pouco isso e quem sabe a gente não vai conseguir resolver 100% dos problemas de alimentação mundial. Mas começa com cada um e, de fato, isso aí é muito importante, né? É, eu espero, eu tenho uma expectativa alta do evento e decidi toda essa discussão. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo encontro. Muito obrigada a vocês.